Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os bosses que a gente tem aqui no capítulo 4 Então é assim galera, assim que vocês começarem o capítulo 4, vocês vão chegar nessa área aqui que eu mostrei a vocês É logo o iniciozinho do capítulo 4, assim que vocês tentarem entrar nessa porta Vai vir uma cutscene e vai aparecer depois da cutscene esse boss aqui pra vocês derrotar Beleza? Vamos avançar aqui pro nosso próximo Nosso próximo galera, assim que vocês continuam jogando vai aparecer essa localização Ou melhor, quando vocês chegarem nessa localização que eu mostrei a vocês Vai ter esse bicho aqui nojento aqui pra vocês derrotar ele se vocês quiserem upar, não é? Mas continuando em frente, vocês vão ver aqui nesse vídeo o melhor local que vocês tem pra upar no jogo inteiro Porque o melhor local fica no capítulo 4 Você ganha muito XP rapidamente, vocês vão ter aqui nesse vídeo e a gente vai passar por lá, beleza? Mas continuando a gente vai conseguir aqui mais um boss, que é esse que tá aqui na frente Esse aqui, tranquilo? Bora pro nosso próximo O nosso próximo galera, vai estar nessa localização, ou melhor, saindo dessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês Vai continuar descendo por aqui Vai ter essas caveirinhas aqui, se vocês quiserem, serve pra vocês upar Mas é como eu já disse a vocês, o melhor local pra upar no jogo inteiro vai estar aqui nesse capítulo E a gente vai passar por lá, beleza? E aqui vai aparecer um boss pra vocês derrotar Tranquilo, bora pro nosso próximo boss Nosso próximo pessoal vai estar nessa localização aqui Basicamente vai ser uma mão que vai aparecer aqui em cima A gente continua andando e aparece aqui essa mão aqui pra vocês derrotar, beleza? Bora pro próximo Continuando dessa localização que eu mostrei a vocês, então A gente vai continuar por aqui Sempre em frente Passar aqui desse cara, não quero lutar com ele Passar por aqui, a gente cai, cai de novo E agora a gente vai aqui por esse corredor, tem esses carinhas todos aqui É só passar direto Continuar em frente, mas vale congelar esse cara, né? Era o que eu devia ter feito Continuar por aqui E a gente vai Toda vida, isso aqui é caminho normal de vocês Eu tenho um vídeo aí mostrando como é que você faz Pra... Um guia, como é que você faz pra poder chegar ao fim aqui do capítulo 4 Da mesma maneira eu fiz pro capítulo 1, 2, 3, 4, 5, etc Tem um guia mostrando também como chegar Aqui nessa localização é que é bem importante, ok? Essa área aqui é a melhor área que vocês tem pra poder upar Pra conseguir XP e dinheiro aqui no capítulo... no jogo inteiro Né? Só nesse capitão e no jogo inteiro Vou deixar na descrição pra vocês um link de como fazer É essa área aqui, beleza? Que a gente tá passando aqui E vocês vão encontrar aqui mais um boss Que é esse aqui Vamos bater aqui nesse casulo Ficar batendo Até soltar o boss Que tem ali Que é esse aqui grandão Que apareceu aqui agora pra gente Tranquilo, galera? Vamos embora pro nosso próximo Que vai estar nessa Localização aqui Ou melhor, a gente vai sair dessa localização aqui Vai ter que andar bastante Aquela mão que a gente derrotou antes Um boss que a gente passou por ele Vocês vão passar muito por aqui Isso aqui é um caminho central pra vocês Vocês vão passar muito nesse corredor Vamos continuar em frente Passar aqui por cima dessa mão E desse braço Aí aqui Vira à direita Vira à direita Continua em frente Vira à esquerda Vai ter uma ponte aqui Passa direto dessa ponte A gente gosta muito de utilizar aqui A magiazinha do fantasma Que é pra gente poder andar mais rápido Não façam isso Que vocês vão precisar dela aqui na frente Pra poder passar aqui por esses caras Só ir passando De boa, tranquilo Vamos continuar aqui por cima Tem bastante carinha aqui Se vocês quiserem upar também Pra derrotar eles Só vai Esse boss aqui é um pouco difícil Eu já fiz um vídeo mostrando Como é que se derrota ele Como é que eu fiz Pra derrotar eles Caso vocês queiram Peço que eu coloco na descrição E a partir dessa localização Que eu tô mostrando aqui a vocês Vocês vão encontrar aqui na frente Um boss Ele vai estar aqui Galera Se a localização Que eu mostro Tá muito rápida É só você dar pausa aí No YouTube Beleza Dá pausa no vídeo Que assim vocês conseguem Ver onde é que eu tô Vai aparecer aquele boss ali Vale muito a pena Muito a pena Vocês derrotar ele Que aí vocês ganham Um bom prêmio O nosso próximo Vai estar nessa localização aqui Tava falando daquele último boss Vale muito a pena Vocês derrotar ele Que vocês vão ganhar Um bom prêmio por isso Então continuando em frente Vai por aqui Vocês vão encontrar aqui Essa rachadura É só entrar Vamos subindo Vamos subindo Vocês ali em cima Vocês tem um local De meditação Caso vocês queiram Também já fiz um vídeo Com todos os locais De meditação Aqui no capítulo 4 Vale muito a pena Vocês pegarem ele Já fiz pro capítulo 1 2 3 4 E etc Peçam os dos anteriores Também Peguem todos Vocês vão upar bastante Para os bosses mais difíceis Aqui nessa localização É jogatina normal De vocês Vocês vão encontrar Mais um boss Ou seja A gente vai vir por aqui Vamos avançar E vocês vão encontrar Aqui na frente o boss É como eu digo Se tiver muito confuso Pra vocês Vocês não sabem onde é Onde Eu já fiz um vídeo Guia De como chegar ao fim Do capítulo 4 Peçam que eu coloque O link pra vocês Continuando aqui Dessa mesma localização Eles vão avançar Por aí Vão passar aqui Nessa cachoeira E vão encontrar Aqui na frente Aqui Só passar aqui Continua em frente E vocês Aqui desse lado Vão encontrar aqui Mais um boss Que vai estar ali Vai continuar aqui Em frente E vocês vão encontrar Vai aparecer essa cutscene E a partir daqui Vocês já vão ter Esse boss Pra derrotar Beleza Bora pro nosso próximo Nosso próximo galera Logo a seguir Vocês vão encontrar Essa caverna aqui E nessa caverna Vocês vão ter aqui Mais um boss Pra derrotar Que é uma aranha Vai vir uma cutscene Quando vocês chegarem Aqui nessa área E vai aparecer aqui Uma aranha gigante Pra vocês derrotar Bem legal Acho que aranha gigante São obrigatórias Em qualquer jogo Beleza A floresta Da ferocidade Vocês vão vir aqui Por cima Continua em frente Aqui vai ter Esse sapo Pra vocês derrotar É só encher Aqui o bastão E Toma Sapo nojento Beleza Vamos continuar Já estamos envenenados Né E aqui você tem Essa galerinha Toda aqui Aconselho a pegar Aqui os clones E brigar com eles Beleza Bora pro próximo O próximo Vai estar Aqui nessa localização Vocês vão vir por aqui Vamos continuar Aqui em frente Subindo Continua Continua subindo galera Sempre em frente Agora Vocês tem ali Aquele caminho Pra esquerda Vocês vão virar Aqui pra direita E vão puxar Aqui o boss Que ele vai estar Aqui no chão É essa coisa Que tá aqui Vocês vão puxar Ela E ele vira um boss E vai vir Vocês tem que derrotar Bora pro próximo Nosso próximo Rapaziada Vai estar aqui No mesmo local Nessa mesma localização A gente vai avançar Por aqui então Não vão ali Pra direita Agora O boss final Não entre no boss Final de jeito nenhum Vocês precisam pegar Todos os selos Eu tenho um vídeo Vou deixar o link Na descrição Pra vocês Com a localização De todos os selos Que vocês precisam De pegar E só assim Vocês conseguem Passar aqui Por uma barreira Invisível Que vai estar aqui Esse é o último selo E a partir daqui Vocês conseguem Aqui enfrentar Esse boss Beleza? Bora pro nosso próximo O nosso próximo Nessa localização Que eu tô mostrando Aqui a vocês Mesmo local Vamos até ele Se esse boss Não aparecer Pra vocês Peçam que eu coloque Uma quest Que talvez Seja a quest Que faça Esse boss Aparecer Que é A quest Que é pra Desbloquear A área secreta Aqui do capítulo 4 Caso esse boss Não apareça Pra vocês Peçam Então basicamente A gente vai Por aqui Agora a gente Vira aqui A esquerda Outra vez A gente foi Ali pra direita E é isso mesmo Esse boss Mas aqui Ele tem Tem não Ele aparece Outras vezes Pra vocês Lá atrás Que é quando Vocês querem Fazer A área secreta Vocês querem Descobrir a área secreta Eu já mostrei Outra vez Onde ele aparece Pra vocês Quer dizer Que se vocês Seguissem aqui Em princípio Vai dar tudo certo Ele vai aparecer Aqui novamente Pra vocês Mas vou deixar Na descrição Um link De como Desbloquear A área secreta Na mesma Pra vocês Verem Pois vocês Vão vir aqui Pra desbloquear Nesse muro Vai aparecer Aqui um portal Pra vocês E agora Vocês já vão Ter acesso Aqui A área secreta Beleza? Vambora lá Então Continuando Vamos sempre Em frente E vocês Vão encontrar Aqui na frente Uma cobra Vai estar aqui Nessa árvore Vocês vão falar Com ela Eu já fiz isso aqui Vocês vão falar Essa cobra Que eu estou mostrando aqui Coloquei por cima Pra vocês verem E depois vocês vão Vim aqui nessa Localização Que eu estou mostrando Vão continuar Aqui em frente É tudo aqui Na área secreta Beleza? Vão avançar por aqui E vão encontrar Aqui na frente Um NPC Que é esse carinha Que está aqui Ele vai pegar Pedir a vocês Pra pegar um item Vocês Vão avançar Aqui por cima Atenção Que esse boss Como eu estou escrevendo Aqui É perdível Essa área secreta Tem um boss final E vocês façam isso Antes de enfrentar Esse boss final Vai ter esses caras Vai ter esses caras Vocês vão ter que Farmar Esse item Que ele Pede a vocês Pode aparecer aqui Ou pode aparecer lá Na frente Se não Vocês fazem Viagem rápida E volta aqui E tenta Farmar de novo Até vocês Conseguirem aqui Esse item Que eu estou mostrando Aqui do lado direito Beleza? Quando vocês conseguirem Esse item Vocês voltam lá Pra falar com ele Pra entregar esse item E ele vai virar um boss E vocês vão ter que Enfrentar ele Como eu digo Antes de vocês Chegarem no boss final Do capítulo 4 Antes de vocês Chegarem no boss final Aqui da área secreta Que a gente vai passar Por ele aqui Vocês Façam esse Essa quest aqui E façam esse novo Aqui que eu também Vou mostrar aqui Um boss pra vocês Que vai estar Aqui em cima Vocês não vão ver Ele vai estar ali Em cima daquele telhado Vai estar ali dormindo Venham aqui Porque senão Vocês vão perder esse boss Pra despertar ele E vocês vão bater Aqui nesse jarro E assim ele desperta Ali Vocês vão ter que lutar Com ele Continuando então Galera Nessa localização Que eu estou mostrando Aqui a vocês Esse boss aqui É o último boss Que eu falei pra vocês Fazer aquelas quests E aquele boss Que está dormindo Antes de chegar Nesse boss Que está aqui Da área secreta Esse é o último boss Da área secreta Vale muito a pena Vocês derrotarem ele Porque ele vai dar Um item a vocês Que permite Derrotar o boss No final Ok E aqui no boss final Que eu não vou querer Mostrar a vocês Qual é Para não dar spoiler Basicamente Vocês vão vir aqui Por essa passagem E vocês vão encontrar O boss ali na frente Ele já está lá Mas não vou mostrar Qual é Beleza Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo Aqui tenha sido útil Para vocês Tamo junto Até o próximo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.